O que poderia causar uma terceira guerra mundial? Você acha que há os Estados Unidos tentando invadir a Rússia também? Só uma declaração formal de guerra dos Estados Unidos e presença de tropas, de tropas, de forças armadas dos Estados Unidos na Ucrânia. E caso as forças armadas avancem, aí sim. Agora, eu creio que o Biden não vai fazer isso. Ele preferiria muito mais uma pressão de desmoralização, uma campanha midiática do que uma campanha militar mesmo. Pois todos os dois sabem que uma guerra mundial agora é como Einstein dizia. É a mal dos dois lados. Não, Einstein dizia. Quando Einstein viu as bombas atômicas explodindo, ele falou assim, eu não sei como vai ser uma terceira guerra mundial. Mas uma quarta guerra mundial vai ser com paus e pedras. O que ele quis dizer com isso? Não vai sobrar nada para brigar depois. Para ter a outra, né? Para ter a outra. Não vai sobrar nada. O poder de destruição. Por isso que todos os dois vão ali meio que manobrando suas peças no tabuleiro de teadrez, mas eles mesmos não partem para o confronto. Curioso, né? Quando eu trabalho com a primeira guerra mundial, um evento isolado gerou a guerra. Que foi o assassinato do arquiduque lá, se não me engano, acho que foi em Sarajevo. Acho que foi em Sarajevo mesmo, não lembro o lugar, não estou lembrando aqui agora. E que levou a sucessivas declarações de guerra. Até pegando a própria história da primeira e posteriormente da segunda guerra mundial, quando você as analisa, fala assim, peraí, vamos deixar as forças que estão ali em confronto ficarem em um confronto local. Não vamos mexer. Assim como a Rússia não mexeu com os Estados Unidos quando eles invadiram o Iraque em 91, em 2003. E eles invadiram. O Bush era guerra, 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 guerra. Louco. Guerra. Curioso, no 12 de setembro de 2001, ainda com uma aluna muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, aquele momento, ai velho, dando até dorzinho nas costas. Eu estudava lá no Polivalente, estava no segundo ano, cara. Nossa, não tinha nem acabado a escola. Eu fui chamado para falar sobre a situação do... o que aconteceria depois. Nossa, você pegou um link que eu queria fazer, vai. No depois. E o conhecimento de história é sempre aquele conhecimento pós-gnóstico. Então quando você analisa, por exemplo, Independência do Brasil, você analisa o início, meio e fim dela. Segunda guerra, o início, meio e fim dela. Invasão da Rússia. Se a gente pode iniciar, pode fazer uma análise de antecedentes e até o início. E tudo que eu disser aqui vai estar no campo da especulação. Todo mundo pode falar assim, nossa, errou feio, hein? É verdade. Eu não tenho aqui uma bola de cristal na mão que está fazendo, olha, vai acontecer isso e aquilo. Não. É só expectativa. Especulação. Exato. Uma coisa que me veio em mente aqui agora é que eu não estou ouvindo falar mais nada do Afeganistão. O Talibã tomou. Ah, isso também é uma continuação dessa... Uma expectativa que pode acontecer na Ucrânia também é essa. Enquanto existir tropa russa armada, equipada, dinheiro, eles mantêm a ocupação da região. As tropas russas saírem, os grupos que ali estão voltarem. Lembrando, a Ucrânia vive numa guerra civil desde 2014. Houve um cessar-fogo, essa guerra civil promoveu em torno de seus 14 mil mortos. Então, a Rússia pegou o que já estava aceso e jogou a gasolina em cima. Aí, lascou. Aí, explodiu, né? Você acha que o que o Trump fez, de certa forma, foi... Como que eu vou expressar o que eu estou pensando? Foi beneficente, digamos assim, nesse período que ele conseguiu, de certa forma, manter uma paz, alguma coisa? Ou você acha que ele só deu prazo para a galera se preparar mesmo? Basicamente, foi prazo para se preparar. A ligação dele com o Putin era evidente. Muito se especula do controle da Rússia nas eleições de 2016. É um desafio para a democracia do século XXI, o tempo da democracia digital, onde nós temos informações rodando em uma velocidade tremenda, até, por tantas vezes, problemas de falsas informações. Mas eu creio que o Trump não foi um agente da paz e da harmonia. Ele não foi. Foi só pra dar um tempo mesmo. Exatamente. Exato, exato.